Raipadas Digo aixovinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram paredó Bebê É o bebé que tá no comando Macetando, macetando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando Uma seta, dilatina, coraçãozinho Lute Cheirosas, gostosas, elas roubando a cena São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com um drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram um paredão Oh, bebê, é a última que tá no comando Macetando, 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 macetando Dilatina, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Dilatina, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Oi, Dilatina, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando E dá pro soninho de mamãe Ah, bebê É a bebê até quem tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando